Bom galera, agora eu vou mostrar um pouquinho da minha casa, do meu apartamento aqui na Espanha. Estamos hoje dia 23 de junho de 2008. Aqui estamos. Estamos o treinador. Estou vendo o Mandacalipso. Esse é um estúdio. É um apartamento pequenininho, de 33 metros quadrados. Aqui temos a lavadora, onde está a lavanderia, pequenininha. Aqui. Coutinho. Esse é meu gato. Uma cama de casal. Um guarda-roupa. Aqui. E aqui estamos na cozinha. Estamos chegando na cozinha. Essa é a cozinha. Colão aqui, micro-ondas. Aqui está o forno. Os armários. Vamos ver o armário como está. Está cheio. Está bem. Estou bem aqui. Congelador. Carne congelada, tudo aí. Aqui a geladeira. Está bem, está recheada. Está bem. Aqui o que está na geladeira. Gute. Esse é o Gute. Aqui está o banheiro. Banheiro. Banheira. Aqui está a banheira. E aí com hidromassagem e tudo. Aqui está a hidromassagem. Então é isso aí galera Esse aqui é meu apartamentinho Vou fechar a geladeira aqui Esse é o apartamentinho meu Aqui Aqui na Espanha O apartamentinho tá bem, tá legal Eu gosto muito daqui E nada galera Esse aí é meu apartamento e nada Dentro de pouco também no Brasil Pra dar uma passeia E nada mais Venga, tchau